Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Mais um dia nosso aqui na Performance Garage, que é uma oficina especializada em carros premium e também em preparação, tá galera? A gente fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí ó, Performance Garage, olha aí, a gente tem até parceria galera, as bandeiras, ó, escrito Hazuki Backstage e Performance Garage, olha que top. Isso aqui quando a gente for nos eventos, a gente vai preparar os carros e levar, né? Aí ó, de um lado fica a Hazuki Backstage, ó, olha que legal, e do outro Performance Garage. Show de bola, né galera? Bom, no dia aqui, que eu sei que vocês gostam que filma aqui a oficina, primeiro, a gente tá aqui com a 118, né? Com as rodas colocadas, olha que show que ficou a BMW. Ela tava com essas rodas aqui, a gente colocou as rodas da M135 escolhidas pelos inscritos, tá? Porque na minha ideia inicial, eu ia pôr a roda da 125, que eu falo que casa melhor com o conjunto. Mas os inscritos escolheram da 135 e vou ser bem sincero, ficou melhor que a da 125, tá galera? Show de bola, mandaram bem nas escolhas. A gente tá tendo até um pouco de problema aqui pra codificar o painel. Não, pode ficar de boa, só vou... Tá aqui ó, codificando via TeamViewer, né? Por quê? Porque tá aparecendo o problema no grupo propulsor, olha lá. Tá vendo? O problema no motor. E a gente viu que é o painel que tá com esse defeito, galera. Porque a gente voltou o painel antigo, parou. Enfim, é coisa de codificação, galera. Tá sendo codificado aí, é o que falta pro carro voltar ao normal, tá? Porque ele tá acusando que tá com um problema no motor, mas o carro não tem problema no motor. Isso é coisa da multimídia nova que colocou. Bom, aí o fim, o cara que me vendeu isso aí tá fazendo a codificação e ele garantiu que vai ficar tudo perfeito, tá galera? Enfim, tem algumas coisas legais pra mostrar hoje pra vocês aqui na Performance Garage, né? Primeiro, olhem essa Raptor, galera. Eu sei que vocês gostam bastante de caminhonete. Essa Raptor aqui, ela chegou aqui para um projeto muito top, muito show. Vou mostrar pra vocês em detalhes, tá? Por quê? Porque a gente mora aqui perto do Pantanal, né? Aqui todo mundo tem fazenda, todo mundo mexe com fazenda. Por isso que aqui tem essas caminhonetonas, entendeu? Pra isso. Pra você ver, ó. Chegou um outro cara pra Dodge, essa Dodge que é até do Rezeque, tá galera? Mas aqui, ó, todo mundo tem caminhonetona, né? O Rezeque tem duas, essa Ranger e a Dodge é do Rezeque. Chegou um outro cliente com essa Defender que ele quer transformar ela naquelas Defender top lá, enfim. Uma coisa muito legal. E diz que é caro pra caramba essas Defender. Essa aqui diz que já chegou aqui com um problema, né? Eu não sei que ano que é essa aqui, deixa eu ver. B, 2011 mesmo. 2011. O que o cara vai fazer com essa... Ele quer transformar nisso, né? Aí galera. Diz que o dono chegou aqui, ó. Transforma nisso. Olha lá, isso aqui pra transformar nisso. Aí o Rezeque já vai agilizar, né Rezeque? Tá. E motor, vai mexer em motor ou não? Só em aparência mesmo? É, o motor dela é 5 cilindros na injeção eletrônica, dizem. É 5 cilindros. Olha lá, é 5 cilindros. Pô, tem tipo o barulho da Ranger, assim? É, é isso. É 5 cilindros. Pô, esse motor não é da Ford, não? Esse motor é parente primeiro da Ranger. Ah, é? É, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então esse motor é... É porque, tipo assim, a Land Rover meio que... Às vezes compartilha alguma coisa com a Ford, né? Aquelas mais antigas, o motor da Ranger 2.8, 2.5. Aqueles motor que eu falei que é Perks, que é Max. O que muda dessa pra da Ranger 3.2? Essa é uma geração mais antiga, né? Esse aqui consegue ser mais antigo que o da Ford. É, é que a Ranger, ela saiu 5 cilindros, que ano? 2.0 e... 12? 13, né? 12, 13. É 12, 13 a primeira. Isso. Esse aqui é 11, né? É uma geração pra trás. Ele é 3.2 também? Ele é. Ele é 3.2, 5 cilindros. É, só não tenho certeza, é 3.2. Não tenho certeza. O que é isso aqui? É um plaquetinho, dedicação. Não fala nada aí. Deixa eu ver por dentro como é que é. Nossa, é rústico, hein? É safari, filho. Isso aí da África, safari. Carro inglês, né? Vamos fazer o teto dela preto. O chão vai continuar preto, né? Vai fazer isso, vai arrumar essas coisas. E os bancos nós vamos fazer caramelo, doce de leite. Nossa, ela liga do lado de cá. Mas o painel é igual de... Esse painel aqui é tipo de... É de Range Rover. É, é painel de Range Rover isso aqui. Deixa eu ligar pra você ver. É aquele mostrador igual de relógio cassero, velho. Sabe? Olha lá, os mostradores. É, isso aqui é de Discovery 4. É? É painel de Discovery 4 isso aí. É, é. Isso aqui é de carro de rico, filho. Legal. É feio, é podre, mas... É rústico, né? É caro. Isso aqui lembra aquela GL que tava aqui. Aquela G63, G55, sei lá. Exatamente. Mas essa de caminhonetinha eu nunca tinha visto, não. É, fica na fazenda mesmo. Ah, faz hora que ele tem ela? É, tem quatro dessas. É pra usar na fazenda, né? Hum, legal. Agora vamos mostrar o que interessa, cara. E essa Raptor? Segura o Nike da Raptor. Sensacional. Nós já demos um rolê nela, galera. Vocês viram o vídeo ainda dando um rolê nela aí? Quando a gente foi buscar o banco do Polo GTS... Ela já tava com as... Ela não tava com a suspensão, só tava com as rodas e pneus. Por que que tá com a roda na frente e atrás, não? Pra poder passar no Dino, né? Essa roda aqui joga mais pra fora e não cabe no rolo. Ah, não cabe no rolo. Por isso que tá aquela ali, então... Ela já ficou apertada no rolo, já. Mas deu pra medir. Quanto que veio de potência? 317. De roda? Original? Original. Não. Ela tem remato, filtro e paciência catalisador. Então, do jeito que ela tá aqui agora, ela deve tomar da Maroc V6, né? A Maroc V6 tem uns 290 e é mais leve, né? Não, a Maroc V6 não anda junto com a Maroc não, cê é louco. É, eu imaginei que não, que ela é mais pesada. Não, não anda não. Pelo menos que a Maroc Stage 2 não, né? Não, não anda. Eita que isso tá sem o motor? O que que foi isso que tirou? Já desmontou tudo, pra colocar o Super Charger. Ah, vai pôr Super Charger nela. É, tá aqui. Vamos mostrar aqui pra galera. Foi isso aqui que retirou dali, então? Coletor de discussão. Aí vai pôr esse aqui? Vai pôr esse aqui com o compressor. Cara, olha que top essa peça, galera. Isso aqui é um projeto. Isso aqui é um projeto oculto. Ninguém sabe, o cara tá fazendo um projeto. Renderia vários vídeos, né? Renderia. Renderia um monte de vídeo, galera. Olha só a peça. Isso aqui custa quanto, essa peça? Cara, lá fora ela custa 8.500 dólares. Cara, legal. Isso aqui é o Super Charger. Olha aqui, ó. Remove. Olha a galera lá dentro, como é que é? Legal ver essas peças. Isso tudo vai trocar? O que é isso aqui? Faz parte do kit, né? As bandeiras, sistema de refrigeração, correio, sistema de elétrica das ventoinhas que vem, a mais. O que é aquilo ali? Isso é um troco de corboleta. Troca também? Sim. Esse é maior? É, olha lá a diferença. Ah, sai um e vai dois? É, só que vai aqui, né? Aí você vai acoplado aí. Aí já vai no sistema de filtro novo. Ah, vai ver o manualzinho. É. Cara, legal. Manual é mais pelos detalhes, né? Tipo, pra fixar a bomba, com braçadeiras, são mais detalhes. O que é essa caixa Ford Performance? É da área do corpo de borboleta. Isso é peça original Ford, então? Original Ford. É que a Ford tem uma divisão de performance. Cara, que top, hein? Isso aqui é uma peça original da Ford, então? Nossa, isso aqui é... Viral. Aqui, ó. Ah, olha aqui o símbolo da Ford aqui, cara. É que a Ford tem uma divisão. Isso aqui é dela. Pera aí que eu vou fazer uma peça pra vocês correm mais, então. Aí tá aqui, ela vai lá e faz. Mas isso aqui não é da Ford. Não, não é da Ford. É da Ipoh. Tá aqui, ó. Uma marca muito renomada de blower lá fora. É da Ipoh. Um dos melhores compressores na atualidade hoje é esse Ipoh. Isso aqui é umas coisas originais que tirou, né? Ah, isso aqui é umas coisas originais. É, o Filtro. Tem até uma curiosidade, ó. Teve que cortar a caixa do Filtro original. Por quê? Porque o reservatório de expansão de água é da mesma peça. Aí teve que cortar, porque isso aqui volta pro carro. Isso aqui não volta. Nossa, então perde uma peça. Perde uma peça. Mas é normal isso aí. Normal. Normal. Cara, olha que legal. Agora, vocês imaginam, galera, o trampo. O que é isso que eu vi que vocês estavam instalando? Alguma coisa... Isso aqui é dela? Não, né? Não. Isso aqui a gente tá instalando. Foi colocado os suportes. Vocês que fizeram o suporte, né? É, agora a gente vai fazer esse aqui. Na verdade, no kit veio. Mas no transporte teve um extravio que os suportes ficaram fora. Sumiu. Sumiu. Extraviaram. Mas não tem problema. Aqui, ó. Tem uma foto dele aqui. Os meninos estão lixando lá, mas... Ah, vocês estão fabricando. É, estão fabricando. Essas peças aqui, vocês fabricaram ou vieram no kit? Não, esse veio no kit. Esse veio no kit. A gente vai começar a fabricar esse e o suporte das duas ventoinhas que vão aqui. Ah, vai mais duas ventoinhas na frente. Vai duas ventoinhas dessa aqui, na frente. Nossa, galera, olha que... Isso aqui é projeto de rico mesmo, galera. Vai uma aqui e a outra aqui. São duas dessas. Bom, a placa está tampada, não tem como identificar o cara. Mas quanto que está sendo gasto aqui no projeto desse carro aqui? Primeiro, quanto que custa esse automóvel? Essa caminhonete... Só para vocês saberem, galera, o que é projeto de rico? Vou mostrar para vocês. Quanto custa a caminhonete aqui? Hoje, essa caminhonete aí, a média de valor dela no mercado original, uns 350 mil. Beleza. E quanto que o cara está gastando nela? Cara, na primeira... Total, total. Na primeira fase, tá? Tirando o motor, uma fase aí de suspensão, escapamento, volante... Trocou o volante dela? Trocamos o volante. Olha lá o volante. Pode abrir para ver? Pode. Foi mandado fazer esse volante. Ah, então teve o upgrade dentro, galera. Olha só que top esse volante. Legal. Foi feito o trocado do volante, o escapamento Magna Flow. E essa suspensão, isso aqui é dela ou colocou? Não, isso aí foi o primeiro que eu estou falando. Foi o primeiro upgrade. Ah, trocou a suspensão dela. O que é esse negócio aqui do RPG aqui? Isso aí é um suporte. Que vai no chassi. Isso aí não é dela também, não. Não, é um batente hidráulico. Fecho de mola também foi trocado. Foi trocado os emblemas, né? Comprado tudo preto. Feito esse acabamento na lanterna também, preto, que é prato, igual o da Han, sabe? Sim, 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 sim. É o escape Magna Flow, ó. Vou mostrar aqui para a galera. Olha o escape dela. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, eu acho que é o Magna Flow, ó. Massa, hein? E aí para trás é Black, né? O escapamento, ele escolheu Black. Ah, tá. Faz a Magna Flow, aí a gente fez do meio para frente até os coletores de nós. Aham. Aí foram colocados os pneus Nitro 37, 12,5, 20, as rodas são ar 20. Uhum. Suspensão. Isso aí é um... Está sendo um upgrade mais ou menos do valor da caminhonete. Total. Total. Nossa, então galera, o caminhonete custa 350 mil, o cara gastou mais 350 mil. Ou seja, custou 700, a brincadeira. Meu Deus do céu, galera, olha isso. Que projeto, tem exame. Pena que não dá para ligar ela para vocês verem o ROM, galera. Não, mas vai ligar, vamos terminar a montagem. Terminar a montagem, fazer o acerto da injeção. Então, ela vai para quanto de potência? Cara, eu acredito que 100 cavalos de roda é o mínimo que vem. Então, de 311 ela vai para pelo menos 411 de roda. Isso, é o mínimo que vem. Aí, com isso, ela faz 0 a 100 em quanto tempo? Só para a galera saber. Um tempo de 0 a 100. Cara, eu não vou falar para você nenhum número. Porque essa caminhonete tem uma relação longa, então não é o intuito dela fazer 0 a 100, entendeu? Entendi. O intuito dela é andar bem de alta. De alta. Que velocidade? Não a caminhonete para arrancar. Que velocidade que as caminhonete andam? Eu vou deixar ela limitada em 240. Ah, com segurança. 230, 240. Também porque tem que lembrar que o carro... Mas aí ela vai andar mais que a Maroc V6, né? De 6 de 2. Vai, mas só que acontece. Você tem que lembrar que ela é original, tá? Então, ela tem o motor original, o câmbio original. Então, a gente tem que ser um pouco meio cauteloso nisso aí para não quebrar. Agora, se forjar, pode vir mais potência com esse mesmo conjunto? Com esse mesmo conjunto. Aí você baixa a polia, vem pra ver. A pressão é regulada por aqui. Ah, é? É, entendeu? Parece uma roda de carro. É, ela vai aqui, ó. Então, se você baixar o tamanho da polia, você aumenta a rotação do compressor e aumenta a pressão. Entendeu? Você troca a polia do motor, o virabrequim coloca outra maior e aqui você coloca a menor. E você dá mais rotação aqui. Isso aqui é alimentado por rotação. Entendi. Então, aumenta a pressão por aqui. Totalmente precânico. Vocês colocaram no limite que ela aguenta o original ou ela aguenta um pouco mais? Não, ela vem com a polia maior que existe para o compressor trabalhar no mínimo de pressão. O mínimo de pressão é 9x6. Aí vocês colocaram a polia menor. Não, ainda não. Essa é a maior que tem? Essa é a original, maior que tem. Ah, e é assim que vai ser? É assim que vai ser. Entendi. Para ela trabalhar tranquilo quanto a durabilidade. Esse aqui é o motor original. Legal, hein, galera? Que projeto top, hein? Legal demais. Esse cliente desse carro aqui, ele já montou vários carros com a gente. Ele vem montando o carro desde 2012. Ele é um apreciador, vamos falar assim. Entendi. Porra, legal demais, hein, galera? Bom, galera, isso aqui que é projeto. Quando ficar pronto, galera, isso aqui 100%, a gente vai mostrar para vocês. Pelo menos passando no dinamômetro, acertando, a gente vai mostrar para vocês. Isso eu prometo para vocês, tá, galera? Mas você também me avisa o dia que você for passar no dinamômetro, eu vim filmar. Ah, é, vamos mostrar aqui, ó. Você não vai aparecer, ó. Não filmei isso a cara. Legal. Não apareceu, não. Agora apareceu. Agora apareceu. Mostra o noidinho. Então é isso aí, galera. Nossa, olha o cheiro de brinquedo queimado, ó. Cheiro de carro velho, filho. De carburador velho. Olha. Essa BMW está dando dor de cabeça, hein? Vai ser topo. Mas é isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que no canal a gente tem vídeo 3 vezes por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 8 horas da noite também. Portanto, aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.